Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa tarde, tô chegando nesse início de tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flávio Função, tô chegando pra trazer um giro de notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. E vai ser VaptVult, vai ser uma notícia atrás da outra, sem intervalo nem pra dizer as manchetes das notícias. Então vamos lá, vamos soltar a primeira. Corinthians e Flamengo, partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, amanhã, 16 horas, no estádio Neoquímica Aleman do Corinthians. Partida que terá transmissão ao vivo para todo o Brasil em TV aberta pela TV Globo. TV Globo que disponibilizará na narração em TV aberta, narração do Luiz Roberto, comentários do Caio Ribeiro e do Maestro Júnior, e também comentários de arbitragem de Paulo César Oliveira. Pelo Premier, a narração será do Milton Leite, comentários da Ana Thaís Matos e também do ex-jogador Ricardinho, com Sandro Meira Ritchie na central do Apito. Essa partida é muito importante para o Flamengo, ela pode marcar a arrancada decisiva para o Flamengo brigar lá na parte de cima da tabela. O Flamengo e Corinthians vão para essa partida muito desfalcados, né? O Flamengo por conta de colocar um time misto até por conta da decisão nas oitavas da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro, e o Corinthians por ter muitos jogadores entregues ao departamento médico. Até porque, na Copa do Brasil, o Corinthians está tranquilo porque no jogo de ida venceu o Santos por 4 a 0, então está tranquilo. O retrospecto da partida é amplamente favorável ao Flamengo. Nos últimos nove jogos, o Flamengo teve oito vitórias contra um empate. Faz nove partidas que o Corinthians não ganha do Flamengo. A última, essa vantagem do Flamengo, o Flamengo está invicto lá na Neoquímica Arena desde 2018, que não perde para o Corinthians. Os ingressos disponibilizados para a torcida do Flamengo para a partida de amanhã, num número de 2.500, e aí você me pergunta, por que só 2.500, Marquinhos, se não é 10% o que a regra manda? Bom, meus amigos, mas por imposição do Ministério Público de São Paulo, que já adota a torcida única nos clássicos regionais, para as partidas contra adversários de outros estádios, o Ministério Público limita a 5%. Então, por isso, que só foram disponibilizados 2.500 ingressos para a torcida do Flamengo, que foram vendidos em menos de um minuto. Paz, meu amigo, essa nação não é brincadeira, não. O Flamengo treinou ontem, sexta-feira, e treinou também hoje, sábado. E ontem o time que estava treinando o titular era exatamente esse. Santos, Rodney, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Treinou ontem o Arão, mas como ele foi vendido, pode ser Thiago Maia, pode ser Diego, ou pode ser também Igor Jesus, junto no meio-campo com Gomes e Vitor Hugo. E no ataque, Vitinho, Gabigol e Everton Ribeiro. O Flamengo treinou hoje, como eu disse pela manhã, fez o último treino, treino a pronto, e viaja agora daqui a pouquinho, logo mais no finalzinho da tarde de sábado para São Paulo, onde vai se concentrar para enfrentar o Corinthians às 16 horas. O Flamengo, se vencer amanhã o Corinthians, pode ter algo inédito nessa temporada, que seriam cinco vitórias seguidas do rubro-negro mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, o Flamengo acertou a venda ontem do volante Willian Arão para o Fenerbahçe da Turquia, técnico, time atualmente treinado pelo ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. O jogador que seria titular na partida de amanhã contra o Corinthians, esteve nessa manhã de sábado no CT Nil do Urubu para pegar seus pertences e também para se despedir dos seus companheiros. O Willian Arão é o quarto jogador do time base do Flamengo de 2019 a deixar o clube. Antes dele, deixaram o clube Rafinha, Pablo Mari, Gerson e agora o Willian Arão. O Willian Arão que jogou 377 partidas com a camisa do Flamengo e marcou 35 gols. O Willian Arão também conquistou com a camisa do Flamengo 10 títulos. Foram uma Libertadores em 2019, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e também quatro estaduais. Então, o Willian Arão é sim um vencedor com a camisa do Flamengo. E aqui a gente aproveita e deseja boa sorte ao ex-atleta do Mengão, que ele tenha todo o sucesso do mundo nessa nova empreitada que está abraçando. O jogador, entre aspas, contratado pelo Flamengo, Arturo Vidal, viajou nessa manhã de sábado rumo à Itália, onde tratará também da sua mudança e também da rescisão do seu contrato com a Inter, que como muita gente tinha dito que já estava rescindido, e eu sempre disse aqui que ainda não havia rescisão de contrato entre Inter de Milão e Arturo Vidal, até porque o contrato do Arturo Vidal com a Inter de Milão vai até 30 de junho de 2023. Outra falácia é dizer que Arturo Vidal assinou o pré-contrato. Arturo Vidal não pode assinar pré-contrato, porque o contrato dele vigente na Inter é até 2023. Ele foi para a Itália hoje para rescindir o contrato e não haverá problema na rescisão, porque as duas partes não têm interesse na continuidade da relação contratual. Aí sim, depois de rescindido o contrato com a Inter de Milão, o jogador pode ser anunciado pelo Flamengo, pode chegar aqui e tirar foto com a camisa do Flamengo, pode ser fotografado no CT Niu Durubu junto com os demais companheiros, coisa que ele não fez nada porque, nada disso, não foi fotografado no CT, não foi fotografado com os novos companheiros, foi para o Maracanã dizendo que ia como torcedor e não como jogador, justamente porque ele ainda tinha vínculos contratuais com a Inter de Milão. Bom, meus amigos, o Flamengo, repetindo 2019, o Flamengo está fazendo uma janela de junho de outro patamar. A janela de 2019, ela veio para mudar o patamar do Flamengo e eu acho que essa de junho que está acontecendo agora, que já chegou o Cebolinha, que, entre aspas, já chegou também o Arturo Vidal e que pode chegar o Aras, que está por detalhes, e também pode chegar o Wendel. O Wendel é uma janela, ainda tem uma surpresa aí que o Marcos Braz disse que vai aparecer, que ninguém sabe quem é, que pode ser até o Alex Sanches, outro chileno. Então, esse rumo, esse nível de jogadores que o Flamengo está contratando são jogadores que chegam para ser titulares. Por isso, esse patamar dessas contratações da janela do Flamengo em junho veio para deixar o time muito enjoado. Bom, meus amigos, esse nosso adversário de quarta-feira pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, não cansa de passar vergonha. Ontem, mais uma vez, o STJD rechaçou aquele pedido desse presidente chorão do Galo Mineiro de tentar punir o Flamengo e seu atleta Gabigol por ter dito aquela frase eles vão conhecer o inferno no jogo do Maracanã. Ora, a conotação inferno foi de pressão da torcida jogar junto com o Flamengo e não de incitação à violência. Na verdade, quem incita à violência é esse presidente aí do Atlético Mineiro que traz à tona essas questões quando não há nada. E quando você diz, atleticano, caiu no horto, está morto, isso também está incitando a violência, vocês são muito cheios de mimimi, esse presidente aí é igual o Botafogo de Minas, é um chororô só. Então, meus amigos, jogador e volante, o Wallace, jogador pertencente no momento da Udinese, está por detalhes para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. O próprio staff do jogador já está no Rio de Janeiro negociando e há informações trazidas pelo jornalista Oswaldo Pascoal da ESPN de que o jogador também já deixou a Itália rumo ao Brasil. Então, nós estamos trocando o Ilharão de 30 anos por o Wallace de 27 anos. O Wallace que é um desejo antigo do Flamengo desde quando ele jogava no Hamburgo da Alemanha. Bom, meus amigos, a CBF confirmou ontem que as partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra Curitiba no dia 16 e contra Juventude no dia 20 estarão confirmadas para a Arena BRB em Brasília por conta do fechamento do Maracanã para manutenção no seu gramado. É importante dizer que essa partida contra o Juventude no dia 20 pode marcar a estreia, as estreias de Cebolinha e também de Arturo Vidal com a camisa do rubro negro mais querido do Brasil. Atenção, povo de Brasília, se liguem que o Megão vai jogar duas vezes aí, duas rodadas seguidas, uma quarta e uma no domingo. Bom, com a saída de Willi Arão do elenco do Flamengo por ter sido vendido ao Fenerbahçe da Turquia, o jogador Diego Ribas passa a ser o atleta que está há mais tempo no elenco do Flamengo. Esse posto era do Willi Arão e agora está assumido pelo Diego Ribas. O ex-cria do Flamengo, Lucas Paquetá, atleta do Lyon, é provável que seja contratado por vários clubes, aliás, vários clubes da Premier League têm interesse na contratação de Lucas Paquetá, o que ocasionará para o Flamengo o recebimento de um valor exorbitante por conta do mecanismo de solidariedade. Estima-se que esse valor chegará a casa dos 16 milhões de reais. Pô, meus amigos, o Flamengo vai para o jogo de amanhã contra o Corinthians com quatro jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles, Gabigol, Mateuzinho, Lázaro e Thiago Maia. Empegando cartões, algum cartão desses quatro jogadores, ficará de fora da partida contra o Curitiba, dia 16, em Brasília. Outro jogador que está despertando o interesse de muitos clubes da Premier League e também da Europa em si é o atleta Matheus França, a cria nova joia do Megão, que tem sondagens no PSG, do Real Madrid e do Manchester City. Inclusive, o Manchester City está se inclinando a propor ao Flamengo a quantia de 35 milhões de euros, aproximadamente 187 milhões de reais pelo passe e os direitos econômicos de Matheus França. Essa quantia, pelo câmbio de hoje, é superior à venda do Vinícius Júnior, que na época foi de 45 milhões, mas que, por equivalência, estava apenas a 164 milhões de reais. Matheus França, por 35 milhões de euros, aproximadamente 187 milhões de reais. Vamos ver o que vai dar. É difícil segurar essa cria com uma proposta tão grande, mas o Flamengo tem que se resguardar, pedir bônus por performance, pedir metas, para que aumente ainda mais esse valor de venda do Matheus França. Bom, o craque e o rei dos clássicos, Bruno Henrique, que fez uma cirurgia no seu joelho, na parte ligamentar, e fica fora por um bom tempo do time do Flamengo, só volta no próximo ano, ele vai iniciar seu período de recuperação através da fisioterapia a partir dessa próxima segunda-feira, dia 11, no CT Ninho do Urubu. E aqui a gente deseja boa sorte ao rei dos clássicos, para que ele possa fazer uma fisioterapia tranquila, de modo a antecipar a sua volta aos gramados, pois está fazendo muita falta ao elenco rubro-negro. Bom, meus amigos, a Comembol definiu ontem as datas e os horários das partidas válidas pelas quartas de final da Libertadores, entre Flamengo e Corinthians. O jogo de ida será no dia 2 de agosto, uma terça-feira, às 21h30. O jogo de volta também na terça-feira, a próxima terça-feira, no dia 9 do 8, também às 21h30. Isso demanda dizer, já que o jogo é marcado para terça-feira, que provavelmente teremos a transmissão de Corinthians e Flamengo, e Flamengo e Corinthians pelas quartas de final de Libertadores, através do SBT. Bom, meus amigos, o Flamengo, nesse momento, tem apenas Bruno Henrique e, pasmem, Diego Alves no seu departamento médico, né? Diego Alves, que é figurinha carimbada ao longo do ano em departamento médico. O goleiro continua sentindo dores no pubis e, por isso, faz 15 dias que não treina, estando fora da lista dos relacionados para a partida de amanhã contra o Corinthians. Bom, o giro de notícias foi esse, eu aproveito agora a pedir você, que não é inscrito no canal, mas que está aí vendo o vídeo, que se inscreva nesse botãozinho vermelho, a sua inscrição é muito importante para o nosso canal, que você também deixe o like para o fortalecimento dele e que compartilhe nas suas redes sociais os nossos conteúdos, ativando o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontecer de novidade no canal Marquinhos Flamengo. Eu vou ficando por aqui dizendo um até breve, um até logo, fiquem com Deus, saudações, rubro-negras. E aí